Neste dia 16, início da campanha eleitoral, o 16 estará nas ruas em todo o país, especialmente nas fábricas, periferias, e levando a mensagem do PSTU de que nosso país necessita de uma rebelião e de um projeto socialista. Você sabe que as eleições são controladas pelo poder econômico, pelos ricos, e nem a democracia dos ricos, e muito menos uma ditadura militar, podem mudar para melhor a nossa vida. A vida da maioria dos operários, dos pobres e de todos os oprimidos desse país só pode ser mudada por nós, trabalhadores. Só uma rebelião operária e popular pode nos garantir igualdade social, emprego, terra, moradia, saúde, educação, segurança e o fim da corrupção. Precisamos e pedimos a sua ajuda para essa campanha. No chamado à rebelião, o Brasil precisa de um projeto socialista.